Essa é a aula inaugural da disciplina Computadores e Sociedades. Eu sou o professor César Couto e vou trabalhar com vocês nesse semestre nessa disciplina. Bem, qual o principal objetivo dessa disciplina? O principal objetivo dessa disciplina é propiciar ao aluno o conhecimento da aplicação da informática na sociedade através das ações políticas, econômicas, sociais, ambientais, legais, profissionais e estratégicas. Em outras palavras, nós vamos estudar nessa disciplina o impacto da informática ou da informatização na sociedade. E esse impacto pode ser em diversas áreas. Pode ser, por exemplo, no trabalho, na saúde, na economia, no direito, no dia a dia do indivíduo e etc. Então, de uma forma geral, nessa disciplina, nós vamos estudar isso. Qual a relação, qual o impacto, quais são os fatores positivos, quais são os fatores negativos da informatização na sociedade. Bem, aqui está o cronograma de atividades e o conteúdo programático. Basicamente, nessa disciplina, nós vamos ter duas provas que valerão 25 pontos, duas listas de exercícios que valerão 10 pontos e um seminário que vocês vão preparar que valerão 30 pontos. As nossas aulas, elas são divididas em 10 semanas para os polos de Araguari, Uberaba e Uberlândia e nove semanas para os polos de Anaúba e Januário. Por exemplo, na primeira semana, vocês, os polos de Araguari, Uberaba e Uberlândia, terão que ler o plano de ensino, incluindo o cronograma de atividades, assistir a essa aula inaugural e a próxima aula que será sobre tecnologias e transformações históricas na sociedade e na educação. A mesma coisa para os polos de Janaúba e Januário. Já na segunda semana, os polos de Araguari, Uberaba e Uberlândia trabalharão, assistirão a videoaula sobre o impacto da utilização do contador sobre a sociedade, da mesma forma, Janaúba e Januário. Na terceira semana, Araguari, Uberaba e Uberlândia lerão a unidade 3 da apostila com o tema, análise dos efeitos do uso do computador sobre a sociedade e o indivíduo. E os polos de Janaúba e Januário terão um trabalho um pouquinho maior, que é ler a unidade 3 e também a unidade 4 da apostila. Na quarta semana, Araguari, Uberaba e Uberlândia lerão a unidade 4 da apostila e terão o primeiro encontro presencial nos polos de Janaúba e Januário. Nesse encontro, vocês terão que entregar a lista de exercício 1, que vale 10 pontos, e farão a prova parcial, que vale 25 pontos. Na quinta semana, aí já acontece ao inverso, será o primeiro encontro presencial dos polos de Araguari, Uberaba e Uberlândia, e vocês deverão entregar a lista de exercício 1, que vale 10 pontos, e fazer a prova parcial de 25 pontos. Nesta semana, os polos de Janaúba e Januário assistirão a videoaula com o tema ética profissional. Na sexta semana, Araguari, Uberaba e Uberlândia ficarão responsáveis por assistir a videoaula sobre ética profissional. E Janaúba e Januário estudarão, trabalharão com o tema casos sobre ética em computação e definirão os temas do seminário. Eu disponibilizei uma lista de temas para o seminário no ambiente, que vocês podem escolher e utilizar o fórum de discussão para definir esses temas. Eu vou dar maiores detalhes sobre o seminário nos slides posteriores a isso. Na sétima semana, Araguari, Uberaba e Uberlândia ficarão responsáveis para trabalhar com o tema casos sobre ética em computação e também definirão os temas do seminário. Nesta semana, Janaúba e Januário já estarão trabalhando, preparando o seminário. Na oitava semana, ambos os fórums trabalharão no seminário. Na nona semana, Araguari, Uberaba e Uberlândia irão continuar a trabalhar no seminário. E Janaúba e Januária finalizarão a disciplina entregando a lista de exercícios 2 e fazendo a prova final da disciplina que vale 25 pontos. Na décima semana, Araguari, Uberaba e Uberlândia finalizarão a disciplina entregando a lista de exercícios e fazendo a prova final. Bem, os tutores das disciplinas, eles estão disponíveis, né, quem são os tutores está disponível no ambiente. Na minha disciplina, mais especificamente, está no plano de ensino. Por exemplo, para o polo de Araguari, o tutor presencial é o Davi e o tutor à distância é o Éder. Então, caso vocês queiram entrar em contato com os tutores, basta entrar lá no ambiente que vocês terão contato deles. Bem, um pouco mais de detalhes sobre os seminários. O seminário será uma atividade à distância, né, os temas estão disponíveis para a escolha de vocês. Vocês podem escolher, definir o tema, né, essa definição de tema, ela será feita pelo fórum de discussão. E quem vai gerenciar essa atividade será os tutores à distância, né. Por quê? Porque o tutor presencial, ele vai gerenciar as listas de exercício e a prova parcial, né, a primeira prova. O formato do seminário, eu quero um grupo de duas pessoas, né, vocês terão que fazer uma apresentação sobre um determinado tema de 30 minutos. Eu gostaria que vocês construíssem slides de forma objetiva, simples, com frases curtas e, se possível, ilustrações. A sua apresentação, eu gostaria que ela tratasse de situações e cenários do mundo real e que vocês se interessasse pela questão. Por quê? Eu considero essa parte do seminário, talvez, a mais relevante da disciplina. Eu gostaria muito que vocês fizessem aqui nessa parte um excelente trabalho, né. Durante a apresentação, eu gostaria que vocês fizessem a apresentação como se vocês estivessem apresentando para uma plateia de 300 pessoas, né. Gostaria que vocês motivassem, perguntassem, provocassem audiência. E eu quero que vocês criem um vídeo da apresentação formulada de vocês no arquivo MP4, né. Bem, critérios de avaliação do seminário, né. Eu defini alguns critérios que eu acho que é interessante vocês seguirem, né. Por exemplo, qualidade de preparação e apresentação, né, de vocês, incluindo erros de ortografia na escrita e na fala, valerá 5 pontos. O domínio do conteúdo, né, o domínio do tema, valerá 10 pontos. A aderência ao tema e abordagem das questões relevantes e riqueza do material. Bem, a bibliografia que nós utilizaremos nessa disciplina é, primeiramente, o livro Ética em Computação, do professor Paulo César Maziello. A apostila da UAB de Computador e Sociedade, preparada pelo professor Alex Torres. E a apostila também da UAB de Informática e Sociedade, preparada pela professora Solimara Havani. Então, essas são as bibliografias básicas da disciplina. Bem, um pouco sobre mim, né, eu sou graduado em Ciência da Computação pela PUC, tenho mestrado e doutorado na área de computação na UFMG. De 2008 a 2014, eu trabalhei como professor do Cefete de Belo Horizonte, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E atuei como professor das disciplinas Engenharia de Software e Linguagem de Programação, Fundamentos Teóricos da Computação, para o curso de graduação em Engenharia de Computação. Atualmente, eu sou professor do Instituto Federal, Campus Paracatu, atuo como professor das disciplinas Engenharia de Software e Programação para a Internet, Computadores e Sociedade, Manutenção de Computadores, para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o curso técnico em Informática. Está aí o site, o meu site, caso vocês queiram saber mais informações sobre mim. Bem, pessoal, é isso e até a próxima aula.